Os homens pra bater Sempre tem um argumento Se liga então mulher Saia desse tormento A sociedade impõe que os homens tem poder E que a mulher negra submissa seu prazer Pare com essa história Que a mulher é um objeto Com um saco de pancada pra... É muito importante pra nós hoje Ser quilomola É muito importante ser negro E querer ser do jeito que a gente é A diversidade Isso é prova de que o aprendizado pode se dar de forma saudável A comunicação coletiva de que pode haver troca No sentido desse lugar aqui Da gente pensar a escola como um lugar De produção de conhecimento E de cidadania Dançar não só é uma arte milenar Mas liberta a alma E nós somos livres quando estamos dançando O rap é uma voz que a gente tem E é muito lindo saber que essas crianças Têm consciência do poder de voz E da espacialidade de todo lugar que elas vivem Todos os sujeitos têm direito ao respeito Vamos mudar a ordem que eu gostei O governo e o sistema nos querem burros Por isso a má qualidade do ensino público O sistema educacional é um quarto escuro O quadro branco é reflexo do seu futuro Se como eu acredito, transformação social Educação pode ser a nossa arma letal Pra destruir esses temas, acabar com as injustiças Pois um povo que pensa, tudo que quer conquista Tudo que aprendi, me carrego na vida Não aprendi na escola e nem fui lendo a Bíblia E na sala de aula, tudo que eu aprendia Era o oposto de tudo que eu vivia Todo mundo se interessa bastante pela pintura Porque é algo também que liberta Você pode ter vários tipos de pintura Além do grafite, tem pintura em tela, tatuagem Todo mundo fez um desenho ali Todo mundo tentou participar, foi bem massa É uma trança com diversidade Então todos podem usar, podem mudar o modelo Dessa história já tô cheia, quero agora te dizer O machismo é um problema que queremos combater Sou mais uma das mulheres que não querem mais viver Violência é o seu corpo, como mostra a TV A TV diz todo dia, o que eu devo seguir O que vestir, o que gostar, o quanto eu devo consumir Propaganda de cerveja pra vender carro do ano Nos mostram como produto e eles que saem lucrando O tema foi feminicídio Diversas violências que ocorrem contra as mulheres E pensar na solidariedade também entre as mulheres E o que acontece com a Lula, também às vezes não é um fato isolado Será que acontece na minha escola? Será que na nossa escola tem alguma violência que acontece com as mulheres? Só porque elas são mulheres E o tamanho da saia E de bêbada, como é que faz? O próprio é essa? Mais uma! Deve ser a mesma coisa Mas eu tô muito abocada agora Alguém vai ajudar a mãe Alguém vai sentir falta agora É, eu acho que a mãe vai sentir falta Eu não vou Será que a polícia vai chegar? Será que a polícia vai ajudar? Eu vou ajudar Eu vou ajudar Eu vou então Porque você tá vendo Todas nós Todas nós Todas nós Todas nós Todas nós Todas nós É uma dinâmica que fala sobre várias violências Não só contra as mulheres Mas que quando a gente olha pra essas violências Elas param de acontecer Então é pra gente acordar Por isso que a gente pergunta E as outras? E os outros? E as outras? E as outras? E a minha? E aquela sua amiga? E a minha? E as outras? 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 A oficina de previsão Nós trabalhamos em escolas públicas Leva um empoderamento Para os jovens, para a mulher negra Trabalhamos em comunidades tradicionais Quilombolas, comunidades ciganas Que a gente fala sobre empoderamento da mulher Falamos sobre violência da mulher E hoje trouxemos aqui A oficina da Dona Neza Negra A gente está acostumada a ver Aí nos jornais Na televisão As histórias que contam sobre a gente Mas nós moradores daqui Queremos contar outra história De primeira Foi minha verdadeira Os tempos sobem mudança Menos o preconceito Mas ainda a esperança Precisamos ter mais respeito A população de hoje em dia A briga muito preconceito Maltratando pessoas e famílias Fazendo tudo do seu jeito Não podemos viver assim O mundo precisa mudar Mas para isso acontecer Temos que nos conscientizar Por isso eu faço um apelo Espero que você me escute O racismo é um desrespeito E ainda faz mal para a saúde Durante essas duas semanas Nós estivemos aqui com os meninos Trabalhando oficina de teatro e jornal E com muito carinho E com muita alegria A gente teve o prazer De ter como resultado mensurável Resultado que a gente pode ver agora Nesse momento Em forma de apresentação Três cenas Então a gente vai assistir Cada uma dessas cenas E também depois A gente quer convidar Todos a poderem falar um pouquinho O que que sentiram O que que achou E a gente conversar junto Sobre isso Em comunidade Nós temos que acabar com isso Nós temos que acabar com isso Eu preciso muito amor Para sobreviver aqui É preciso muito amor Para sobreviver aqui É preciso muito amor Para sobreviver aqui É preciso muito amor Para o que queremos destruir Felicidade observa o sol, a luz, o céu da tarde Dá valor às companhias, às amizades Coragem, preciso muita coragem Pra enfrentar os vários corre E as fuleirais Fica ligada a quem é quem As de verdade E não dá brecha pros covardes Sinceridade Árvores e águas me encantam mais que cidade Sinistricidades, subir em árvores Correr como moleca Movimentar o corpo, andar de esquente Bicicleta, fazer um som com os irmãos Sem a porrada ou pó da pedra Da merda, toma um firmão